Avante, avante, pelo Brasil solta a marchar Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, esquece como o carregol Marchar que é a primavera, que a pátria espera, é o novo sol Vem avante brasileiro, da cidade para o rio Sob a questão do cruzeiro, viverás pelo Brasil Avante, avante, pelo Brasil solta a marchar Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, esquece como o carregol Marchar que é a primavera, que a pátria espera, é o novo sol Recorre a pátria que desperta, a cidade para o rio Baixa, marcha e traz alerta, vem que lhe é lado o Brasil Avante, avante, esquece como o carregol Avante, avante, esquece como o carregol Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, nosso Brasil Avante, avante, nosso Brasil Sob a questão do cruzeiro, viverás pelo Brasil Avante, avante, nosso Brasil Avante, avante, nosso Brasil Avante, avante, nosso Brasil